Música Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta no 4 coisas e hoje vamos falar desse ícone do cinema pós-apocalíptico vamos falar da trilogia Mad Max, vamos falar hoje dessa trilogia de filmes e também de vários spin-offs e vários produtos que saíram dessa trilogia esterada por Mel Gibson a gente volta logo depois da vinheta, a gente veio só pela gasolina começar então nosso especial Mad Max, falando claro da trilogia aqui na Coisa Boa temos aqui um relançamento agora em Blu-ray da trilogia Mad Max que você não pode perder aqui você tem essa capinha, estão todos os três discos aqui, todos eles no primeiro disco Mad Max de 79 e esse filme conta a história do Max que é um policial, ele é um Interceptor é aquele policial que fecha a estrada para o bandido não poder passar lembra do GTA, a gente falou aqui no 4 coisas tem os perseguidores que correm atrás do Interceptor e ele vai de cara com o outro e ele se mete com essa gangue de motoqueiros perigosíssimo ele acaba comendo pão que o diabo amassou nas estradas dos desertos da Austrália Mad Max de 1979 foi dirigido por George Miller e ele é um filme completamente dependente baixo orçamento, tanto é que o filme acaba de repente assim, ele dá um acelerado no fim acaba porque faltou dinheiro para terminar o filme a parte boa é que o Miller era médico, então todos os acidentes, todos os ferimentos são extremamente realistas, isso foi muito bom para o filme e tem também o Mel Gibson, antes dele ser um grande astro do cinema aqui um dos seus primeiros papéis, ele não queria fazer esse filme não, ele foi com um amigo dele lá para o teste e ele tinha acabado de brigar numa noite anterior num bar, ele estava todo fudido aí chegaram lá, ele com um amigo dele fez o teste e o cara que estava fazendo o teste virou para ele e falou assim rapaz, isso aqui volta amanhã porque nós estamos fazendo o teste aqui para a gangue e a gente precisa dos freaks, a gente precisa dos caras bem esculachados e você está esculachadão, acho que isso rola de você participar desse filme ele voltou depois que ele tratava melhor de rosto e ele acabou sendo escalado com o papel principal do filme, você tem ideia de como é que foi e esse filme também tem a estreia do último interceptador V8, que é o carro do Mad Max ele é um Ford Falcon, alterado, modificado e que vai aparecer em todos os filmes, vai ser tipo um ícone, vai ser o batimóvel do Max nesses filmes e Mad Max fez um sucesso tremendo na Austrália e ele foi vendido para os Estados Unidos a única diferença é que eles resolveram dublar todos os personagens porque acharam que o americano não ia entender o sotaque australiano e o filme, claro, nos Estados Unidos não foi bem, não fez dinheiro mas o George Miller conseguiu levantar a graninha para fazer o Mad Max 2 que não chamou o Mad Max 2, sabe por quê? porque ninguém tinha visto o Mad Max 1 quando ele conseguiu uma grana americana, um dinheiro mais razoável para fazer uma continuação, ele teve que trocar de nome então chama The Road Warrior e o Mad Max The Road Warrior, o Mad Max 2, é um filme muito legal recomendo fortemente é um filme cheio de perseguição de carros só uma perseguição desse filme, ela dura 20 minutos é de tirar o fôlego é o melhor filme dessa trilogia, eu recomendo muito é um filme muito alucinante o filme não para o tempo todo o Max, para você ter uma ideia, ele tem, sei lá, seis falas no filme inteiro ele não fala, é só perseguição, correria, tiro para você ter uma ideia, esse filme, ele tem uma cena que tem um acidente com um caminhão, o caminhão vira e para fazer esse acidente, o dublê ficou 12 horas sem comer caso ele precisasse entrar na cirurgia para você ter uma ideia de quão radicore é esse filme outra coisa importante lembrar que não pode ficar de fora é a presença do menino fera do bumerangue laminado simplesmente um dos 10 personagens mais legais do cinema lembra o bumerangue? e por isso, claro, o Road Warrior se tornou um sucesso de bilheteria e deu muita grana para eles fazerem o Mad Max 3 o Mad Max além da cúpula do trovão que para mim é o mais fraco deles apesar de chamarem a Tina Turner para fazer um papel ela fez também a trilha sonora desse filme e nesse filme o Max vai para uma cidade de Butter Town e ele acaba se metendo na política interna da cidade e tal tem a cúpula do trovão que é uma arena de combates onde ele enfrenta o terrível Master Blaster eu acho mais fraco, não tem tanta perseguição como o 2 e tem aquelas crianças, aquelas crianças que são chatas sabe, botaram um monte de criança para interagir e suavizar o Max sabe quando eles colocam criança para deixar o personagem mais leve? como fizeram, sei lá, com Wolverine, como fizeram com Homem de Ferro como fizeram com... cara, só o Spielberg consegue colocar criança em filme e ficar bom a não ser que essa criança seja o menino fera do bumerangue laminado que ele não é um menino fera, ele é uma fera menino não conta como criança então está aqui o Mad Max, a coleção todos os 3 filmes dirigidos por George Miller que você deve conhecer também por Baby Porquinho Atrapalhado e Happy Feet o Pinguim que inclusive deu o Oscar para o George Miller nada a ver com a selvageria, a crueldade dessa coleção essencial para você que gosta de cinema, gosta de cinema de ação, tem em casa Mad Max em Blu-ray é para guardar aqui no 4 Coisas Então é isso aí galera, estamos de volta aqui no 4 Coisas falar da coisa velha a gente já tinha dito aqui que o Mad Max 2 World Warrior tinha feito muito sucesso e é claro, com o sucesso de um filme sempre vem o quê? Então a coisa velha de hoje são os jogos feitos pela Mindscape para tirar uma graninha dos fãs de Mad Max o Mad Max, nós temos aqui Mad Max para Nintendo 8 Bits e nós vamos jogar aqui para vocês verem como é que foi feito a versão para videogames de Mad Max o problema desse jogo de cara está nos controles o gráfico para 1990 até que estava ok e você tem esse carro aqui para dirigir é péssimo porque ele faz 360, você tem que ficar direcionando o carro e depois acelerar e é muito difícil deixar ele na pista mesmo porque você tem essas manchas de óleo que sempre te tiram e você tem também essa habilidade de jogar dinamites do seu carro para quebrar essas barreiras de pneus o jogo tem três modalidades a primeira você entra numa mina onde ele vira um side-scroller e você tem que pegar gasolina para o seu carro e outra modalidade é uma modo arena que seria como se fosse a culpa do trovão só que de carros onde você precisa destruir 30 carros para poder passar de fase é um jogo bem mega trefezinho, bem fraquinho e difícil ele tem várias falhas catastróficas como por exemplo ele não tem medidor de energia na tela ele não tem medidor de munição na tela ele só tem a gasolina e você começa com um quarto do tanque de gasolina já é para você começar desistindo mas é o que tinha na época para um fã de Mad Max para poder se sentir um pouco na pele do herói seguindo o exemplo desse primeiro jogo a Mindscape então quis mais uma chance de fazer um novo jogo de Mad Max para o Super Nintendo agora usando os 16 bits para fazer um jogo melhor, mas bem trabalhado eles ficaram um tempão estudando e tal o problema é que quando o jogo saiu eles perderam os direitos de Mad Max eles não podiam mais usar o nome eu não sei porquê talvez porque o primeiro jogo deve ter sido tão odiado e reclamaram tanto que na hora de sair Mad Max para 16 bits ele veio se chamar The Outlander vamos jogar um pouquinho então de Outlander para o Super Nintendo está aqui para começar você tem essa visão meio Top Gear só que pior porque os frames são muito lentos e os comandos também não são muito bons você tem uma coisa que Top Gear não tem que você pode apertar o botão aqui e atirar para os lados matando os motoqueiros que estão te perseguindo como no jogo do Nintendo só a gasolina acaba rápido e você tem que descer para pegar mais então o jogo também vira um side-scroller muito melhor do que o do Nintendo e para os padrões de 16 bits até que é bem legal os controles continuam um pouco difíceis de manejar mas você depois de um tempo você acaba pegando a manha e você pega combustível suficiente volta para o seu carro e volta para a estrada e o jogo fica nesse vai e vem vai e vem de sai do carro, entra no carro sai do carro, entra no carro então está aqui The Outlander da Mindscape para Super Nintendo e o jogo do Nintendinho aqui na coisa velha duas raridades no Quatro Coisas continuando nosso programa nos preparando aqui para falar da coisa ruim sobre Mad Max eu disse aqui que a série Mad Max influenciou todo o gênero pós-apocalíptico no cinema e gerou também muita gente safada querendo tirar uma casquinha desse cenário e vocês vão reclamar comigo que a coisa ruim de Mad Max não é Mad Max não é mas é uma chupinhada inacreditável que é o cortesia do nosso amigo Kevin Costner em seu Waterworld Waterworld, o segredo das águas foi um cílio e fracasso feito por Kevin Costner que estava no auge com muito dinheiro podendo fazer o que ele queria e como sempre acontece as pessoas se fodem né e foi o caso do Kevin Costner que ele tentou tirar uma casquinha tentou fazer um Mad Max na água então o que faltava no Mad Max era água e combustível em seguida das águas o que falta é terra e combustível ele mudou, ele deu um shift na história e é importante falar aqui sobre a constante Kevin Costner foi um fracasso, enterrou a carreira do Kevin Costner ele depois quis insistir no cinema apocalíptico e fez O Mensageiro que ninguém viu e ajudou a destruir a carreira desse cara que era promissor, tinha feito aí Robin Hood, tinha feito vários filmes como Galã e acabou se tornando o, sei lá, o pai do super-homem e esse filme é muito ruim cara e tem criança, eu estava falando aqui de criança tem criança lá no primeiro, para começar, para acabar de vez e tem o Dennis Hopper cara, Dennis Hopper pagando aluguel forte cara esse filme aqui, cara, para ser mais bizarro é que só faltava o Nicolas Cage nesse filme aqui, então Kevin Costner, quer copiar, copia direito, cacete falando então da coisa nova sobre Mad Max Mad Max está voltando, esse grande sucesso dos anos 80 finalmente está voltando aos cinemas com novas produções a gente teve, ainda nessa década, alguns fã filmes como Mad Max Renegade que é até muito bem feito, vale a pena dar uma olhada o link está aqui embaixo e também temos um jogo de videogame para você virar Mad Max e jogar finalmente um grande jogo pelo trailer, parece que vai ser um jogo muito maneiro dá uma olhada aí mas nós nunca tínhamos um héroe nós tínhamos ele o homem que eles chamam Max e aí e aí e aí e aí e aí e aí Outra novidade para falar aqui é um novo filme, Mad Max, que está saindo ano que vem, em 2014, teremos um novo Mad Max para recomeçar a história, vamos torcer para que seja um bom filme e que agora, com um acidente de carro e perseguições computadorizadas, tudo feito em CGI, não seja uma coisa meio boba, meio chata, porque, pô, era muito maneiro aqueles carros se sendo destruídos de verdade, né? Algumas fotos da produção já podem ser conferidas na internet, você pode dar uma olhada como estão ficando os carros, eu estou gostando muito, eu estou achando muito criativos os desenhos dos carros pós-apocalipse de Mad Max, e teremos também, claro, o carro do Mad Max, ele é carro preto, um Ford Falcon, que é um modelo exclusivo para a Austrália e que parece em todos os filmes, ele está de volta. E o Mel Gibson não está nessa produção? Claro, o Mel Gibson, apesar de ele estar ultra forte, ele não vai ser mais o Max, o Max será feito pelo Tom Hardy, que vocês conhecem como sendo o Bane, ou seja, o cara tinha tudo para ser o Lord of the Rings, e vai ser o Mungus, e vai ser Mad Max, vamos ver como vai ficar esse filme, e a gente está aqui esperando a volta do nosso herói das estradas, do guerreiro das estradas, para os nossos cinemas, videogames, televisões, DVDs e Blu-rays e tudo mais. Então é isso aí pessoal, esse foi o Quatro Coisas sobre Mad Max, espero que tenham gostado, mostramos aqui a trilogia em Blu-ray, nessa reedição que você não pode perder, falamos também dessa chupinha, é inacreditável que o Kevin Costner fez o Mad Max na água, péssimo, falamos também dos jogos do Nintendinho 8-bits e do Super Nintendo Outlander, e falamos também das novidades que vem por aí, jogo de videogame, fan movie e o novo filme de Mad Max. E a gente volta semana que vem com mais um tema da cultura pop, uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova, antes que o mundo acabe.